Você está na TV do Parlamento, Gaúcho, e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Sessão plenária desta terça-feira é cancelada em função dos eventos climáticos no Estado. O Parlamento cria grupo de trabalho para contribuir junto ao Executivo na busca de soluções. Durante o seminário em Sobradinho, presidente do Legislativo afirma que debates sobre irrigação devem embasar política de Estado. E você vai ver ainda, abertas as inscrições para a 21ª edição do Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema. Tratar a irrigação como tecnologia de produção com uma legislação menos restritiva, sem perder de vista a preservação do meio ambiente. Esta foi a tônica dos debates durante o primeiro de uma série de encontros da campanha RS Sustentável Cada Gota Conta. A atividade ocorreu na região Centro-Serra do Estado na última sexta-feira. O plenário da Câmara de Vereadores do município de Sobradinho foi palco dos dois painéis que abriram as atividades da campanha Cada Gota Conta no interior gaúcho. Um dos debatedores, o primeiro secretário de irrigação do Estado, enfatizou que não há escassez de água no Rio Grande do Sul. Rogério Porto considera que a dificuldade está na reservação ao se referir às restrições presentes na legislação. O uso da água é benéfico para a natureza, não só para a produção, mas também para a natureza. Então não tem o menor sentido você criar dificuldades em acumular água da chuva, que é uma recomendação da Organização Mundial para o Meio Ambiente, da Unesco e da Organização Mundial para a Produção Agrícola, da FAO. É uma recomendação de todas as instituições internacionais que recomendam a acumulação da água da chuva. Aqui nós criamos dificuldade. Por quê? Ah, porque vai afetar a APP. Recupera a APP. Ninguém quer acabar com a APP. É só recuperar, criar um APP em torno do alague e está resolvido o problema. Uma das questões evidenciadas aqui no debate foi a necessidade de tratar irrigação não somente nos momentos de seca. Os especialistas defendem que é preciso trabalhar irrigação como tecnologia de produção, uma espécie de seguro quando há escassez de chuva. E essa mudança de conceito, dizem os painelistas, passa por uma legislação menos restritiva, mas sem perder de vista a preservação ambiental. Segundo este engenheiro agrônomo, o Rio Grande do Sul tem potencial para, em curto e médio prazos, expandir em mais 2,2 milhões de hectares a área irrigada. Atualmente, o Estado tem 1,4 milhão de hectares de área irrigada. José Enoir avalia que vencer todos estes paradigmas que cercam o tema, como o custo para a instalação das tecnologias, por exemplo, pode ser um bom indicativo para destravar o processo. Fazendo um pouco mais de reservação, aproveitando os mananciais que nós temos, verificando o relevo e a facilidade de conduzir essa água até os preços de irrigação. E também a questão da energia elétrica, nós não temos energia elétrica para ampliar muito mais que isso, então temos uma potência mais ou menos limitada. Então, em função disso, nós temos tranquilamente e facilmente poder chegar a 2,2 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, que seria fantástico para o Estado do Rio Grande do Sul. Se nós conseguirmos colocar 400 mil hectares de milho irrigado, nós teremos autossuficiente milho no Estado. Com mais 700 que plantam no tradicional, nós não precisamos importar milho e assim por diante. Depois de uma análise do cenário atual, o segundo painel trouxe exemplos de inovação e tecnologia ligados ao tratamento de água e preservação do meio ambiente. O presidente do Legislativo, o deputado Adolfo Brito, salientou a qualidade dos painelistas e também afirmou que a ideia é construir uma política permanente e sem agressão ao meio ambiente. Tem muita gente que acredita que mudar o sistema e passar a irrigar mais implicaria em questão do meio ambiente. Não é isso que nós queremos. Entanto é que o decreto que a gente ajudou o governador a fazer e colocando as entidades que vão participar da elaboração da lei, ele tem a presença da Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente e do próprio Ministério Público. Ou seja, aqueles que vão fiscalizar já estarão junto na elaboração da lei. Por isso, nós temos credibilidade para tentar fazer um programa que não seja apenas desse governo, seja um programa de Estado. A Assembleia Legislativa dará sequência aos encontros regionais para ouvir produtores, lideranças e entidades. O objetivo, ao final, é formular uma política de irrigação para o Estado. O primeiro deles tramitava desde 2017 na Casa e determina a paridade salarial entre homens e mulheres em casos de contratação de mão de obra terceirizada e de serviços técnicos pela administração pública. A autora é a deputada Estela Farias. Outro projeto aprovado é do deputado Gustavo Vitorino e institui a Política Estadual de Proteção e Combate contra o Papiloma Vírus Humano, o HPV. Também aprovado o projeto do deputado Cláudio Tati, que obriga supermercados e estabelecimentos similares a disponibilizar caixas preferenciais para as pessoas que utilizarem sacolas retornáveis. Outros dois projetos alteram o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado. Por iniciativa da deputada Bruna Rodrigues, o projeto 340 de 2023 institui o mês de agosto como o mês da primeira infância. A relatora foi a deputada Luciana Genro. Luciana Genro também foi a relatora do projeto da deputada Laura Cito, que estabelece o dia 2 de maio como o dia de combate ao racismo no futebol. A proposição acrescenta ao calendário oficial de eventos o dia do combate ao racismo no futebol gaúcho. Em sua justificativa, a autora da proposição destaca que, apesar da questão do racismo acompanhar o futebol em toda a sua história, os dados relativos a crimes de injúria racial e demais manifestações de racismo estrutural ainda são muito incipientes, bem como as políticas públicas de combate ao racismo no futebol. Porém, este quadro começou a mudar desde o dia 2 de maio de 2014, quando foi publicado o primeiro relatório anual de discriminação racial no futebol. Após a ordem do dia, seis parlamentares utilizaram a palavra para demonstrar a grande preocupação com os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingem o Estado. Vários parlamentares relataram demandas recebidas das comunidades que representam. Os presentes sugeriram a criação de uma comissão pela Assembleia para acompanhar os eventos climáticos de forma permanente junto ao governo do Estado e à defesa civil. Na reunião da Comissão de Educação, três pareceres a projetos de lei foram aprovados. No período de assuntos gerais, foram discutidos os problemas estruturais e a falta de funcionários em escolas da rede estadual de ensino. Um levantamento realizado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa apontou que 269 escolas da rede pública de ensino apresentam falta de recursos humanos. Além de professores, faltam bibliotecários, equipe de limpeza e merendeiros. Os números levam em consideração 456 escolas monitoradas. A falta de professores nas disciplinas de matemática, educação física e português é a que causa hoje maior impacto na formação dos estudantes, já que totaliza mais de 1.700 horas faltantes no currículo escolar. São as áreas que mais a gente tem falta, mas também ciências, também anos iniciais, ou seja, turmas sem referência e professores e professoras. Isso é muito grave se considerar que o governo, depois de oito anos, fez um concurso público e publicou apenas 1.500 horas e várias disciplinas como a educação física não abriu o concurso e nem suplentes, nem banco de aprovados ele publicou, a gente tem questionado isso, a gente está levando nomes de aprovados que são chamados para o contrato temporário, ou seja, é um uso abusivo de contratos temporários. Esse tema dos contratos temporários está sendo analisado no Tribunal de Contas. Em um comparativo com 2023, a falta de recursos humanos nas escolas estaduais mais do que dobrou em 2024. As demandas de falta de professores e funcionários nas escolas somou 15.243 horas até abril deste ano. Nós não termos 3 mil horas de merendeiras, imagino que significa alimentação escolar prejudicada. E esse é um tema que a gente tem tratado, sim, muito frequentemente. Vai nas escolas, as crianças estão recebendo um lanchinho seco, ou é por falta de estrutura, de refeitório ou de cozinha, mas muito por falta de RH. Um exemplo é o da Escola Estadual de Ensino Fundamental Onofre Pires, localizada na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Além da falta de professores, especialmente na sala de recursos, que é o ambiente que recebe alunos com deficiência, a instituição enfrenta problemas estruturais. Vários problemas de entupimento e às vezes a gente precisava suspender as aulas ou encerrar o turno mais cedo, porque começava a entupir os primeiros banheiros, depois entupiam todos e por último entupia a cozinha. Inclusive o esgoto voltava para dentro do laboratório de ciências e formava uma poça no pátio. A gente conseguiu arrumar o esgoto, o caimento, tudo certinho, não está mais entupindo, mas ainda não temos a fossa. A gente continua com essa situação do esgoto sendo despejado, tanto o pluvial quanto o local, que é o mais problemático, direto no pátio da escola. Como encaminhamento, a presidente do colegiado afirmou que fará uma reunião com representantes da Secretaria Estadual da Educação para tratar das obras de saneamento na escola. Com relação ao levantamento de falta de professores, o relatório será entregue pela comissão ao Ministério Público. A reunião da Comissão de Agricultura, na última semana, teve a participação de integrantes da Associação de Fiscais Agropecuários do Rio Grande do Sul. Eles pediram apoio para melhorias na carreira. O representante da Fagro, Jefferson Barcelos, criticou a falta de valorização e pediu a reposição salarial da categoria. Apresentamos aqui um panorama da situação dos fiscais estaduais agropecuários, onde nós estamos enfrentando uma evasão de colegas. Temos aqui um gráfico que mostra que de 2019 até agora, em 2024, nós tivemos 95 nomeações de fiscais. Em contrapartida, nós tivemos 41 pedidos de exoneração, quase a metade. Somando as aposentadorias, nós temos mais da metade desse número de evasão de servidores. Servidores treinados, servidores capacitados, servidores que estão saindo do quadro da Secretaria Estadual de Agricultura, para o Ministério da Agricultura, para o serviço de fiscalização em outros estados, para prefeituras e para iniciativa privada. O representante da associação revelou que o salário básico dos fiscais estaduais agropecuários não chega a R$ 3.000, enquanto no Ministério da Agricultura, os profissionais recebem quase R$ 16.000. Na ordem do dia da reunião, o deputado Gaúcho da Geral leu o relatório favorável ao projeto de lei que institui a política estadual de fomento à agropecuária regenerativa, biológica e sustentável. O autor da proposta é o deputado Adão Preto Filho. Ele solicitou o apoio dos colegas para a aprovação do texto. Eu queria pedir a sensibilidade dos colegas, para que a gente possa aprovar essa matéria o quanto antes, porque é um projeto que é bom para todos os setores da agricultura. Para os pequenos, para os médios e para os grandes, sem distinção, sem nenhum preconceito. E é um tema que a sociedade gaúcha cobra, e com razão de todos nós, uma produção de alimento mais saudável, que cuide do meio ambiente, que preserve e que possa, evidentemente, dar mais renda ao agricultor. É comprovado cientificamente que, através dos biológicos, dessa outra alternativa da agricultura, consegue-se produzir até 30% a mais de qualquer tipo de produção no nosso estado ou no país. O relatório, apresentado pelo deputado Gaúcho da Geral, teve pedido de vista, solicitado pelo presidente da Comissão de Agricultura, deputado Luciano Silveira. O presidente Adolfo Brito recebeu, na segunda-feira, convite para a cerimônia de posse do próximo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O desembargador Voltaire de Lima Moraes assume a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no próximo dia 22 de maio. Ele vai ter pela frente a missão de comandar as ações do TRE durante as eleições municipais deste ano. O desafio é grande, principalmente porque é um ano de eleições, mas nós estamos preparados. Fizemos, desde o ano passado, cursos de capacitação para servidores e servidoras. Nós temos um quadro de servidores e servidoras altamente qualificados, muito preparados mesmo. Tivemos um curso muito importante agora para todos os juízes eleitorais e promotores eleitorais nesta eleição, que se avizinha. Então, tudo indica que nós vamos ter um pleito onde possa prevalecer, acima de tudo, a lisura no pleito eleitoral, para o bem dos candidatos, dos partidos. E, com isso, a gente busca dar um tratamento isonômico a todos. A democracia do Rio Grande do Sul tem tido, nos últimos anos, uma tranquilidade sempre nas suas eleições. E nós, com a eleição da nova diretoria que hoje vieram, inclusive, nos convidar, o doutor Voltaire, e também o desembargador que assume a vice-liderança, a vice-presidência, nós temos certeza que, com o quadro atual que tem a composição das pessoas que compõem o TRE, certamente a nossa eleição será tranquila. Quero parabenizar e também faremos o possível, a Assembleia Legislativa, para estar na posse. É no próximo dia 22, às 17 horas. E você vai ver depois do intervalo. O Parlamento cria grupo de trabalho para a coleta de informações e busca de soluções para os impactos das chuvas. E você vai ver ainda, representantes de entidades de servidores pedem apoio do Legislativo para aumentar as receitas do Estado. Voltamos com o nosso Jornal Assembleia, lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. A Assembleia Legislativa formou um grupo de trabalho para apoiar a defesa civil no enfrentamento dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. O documento foi encaminhado ao governador pelo presidente do Parlamento. E quem tem mais informações é o repórter Maurici Filho. Zamansk, na manhã desta terça-feira, o presidente do Parlamento gaúcho, o deputado Adolfo Brito, encaminhou um ofício ao governador Eduardo Leite, informando a criação de um grupo de trabalho para atuar junto à defesa civil no enfrentamento aos estragos causados pelas chuvas que atingem fortemente o Estado nos últimos dias. O grupo foi criado por deliberação da mesa diretora e o chefe do Legislativo explicou quais são as ações imediatas que devem ser tomadas pela Assembleia Legislativa. A Assembleia Gaúcha hoje está sensibilizada com o povo do Rio Grande pelo que tem acontecido, especialmente ontem, segunda-feira e nesta terça-feira no interior do nosso Estado. Inúmeros estragos, famílias que foram desalojadas pelas chuvas, pontes que foram levadas. A situação também dos municípios no seu interior, onde as estradas estão muitas hoje interrompidas. As rodovias do Rio Grande do Sul, em grande parte, também com dificuldades de trânsito. E nós, na manhã desta terça-feira, tivemos a oportunidade de conversar com os demais deputados e acabamos por suspender a nossa sessão plenária prevista para a parte da tarde, para que os parlamentares pudessem fazer as suas articulações, buscar ajudar cada um na sua região, os seus municípios. Então, nós hoje estamos sensibilizados e, é claro, estamos trabalhando junto ao governo do Estado, já com uma comissão de deputados, acompanhando junto à Defesa Civil a situação e vendo que é possível o Parlamento Gaúcho, nesse momento, dar assistência também a todos os municípios do Rio Grande. O grupo parlamentar vai acompanhar os trabalhos da Defesa Civil na interlocução entre os poderes Legislativo e Executivo, para coletar informações e buscar soluções para mitigar os problemas enfrentados. A equipe conta com os deputados Elton Weber, do PSB, doutor Tiago Duarte, do União Brasil, e está sob a coordenação da deputada delegada Nadine, do PSDB. Todo o Estado do Rio Grande do Sul tem sofrido, muitos parlamentares, inclusive, que são do interior, com dificuldades também, com familiares, enfim, nós temos que ajudar. A gente representa uma parcela da população gaúcha, cada um dos 55 parlamentares, então eu sugeri que na mesa a gente montasse um grupo de trabalho. O presidente sugeriu que fosse cancelada a sessão de hoje e imediatamente eu fiz a sugestão, então, para que a gente criasse um grupo de trabalho, representando a Assembleia Legislativa, junto ao Governo do Estado e a própria Defesa Civil, para acompanhar. A gente precisa, como parlamentar, não só ajudar a estar ao lado da população, mas também fiscalizar as ações do Governo e da Defesa Civil que estão sendo feitas nesse momento. Então, eu, deputado Tiago Duarte e também deputado Elton Weber, os três da mesa diretora da Casa, estamos representando, então, a partir de agora, nesse grupo de trabalho. O que nos preocupa é que as informações que nós temos é que vai ter mais chuva ainda e mais estragos. Então, todo mundo em alerta e a Assembleia tentando ajudar da melhor forma possível. A deputada também informou que o grupo de trabalho quer criar um canal direto com o Executivo e com a Defesa Civil, para que as ações de socorro aos desabrigados e atingidos pelas chuvas aconteçam de forma mais eficiente. O objetivo do grupo de trabalho justamente é esse, um grupo de trabalho aberto a todos os parlamentares, com esses três representantes que citei da mesa. mas para que a gente tenha um canal oficial, para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul e quais são as providências que estão sendo tomadas. Então, tanto por parte do governo como da Defesa Civil, para que todos os parlamentares tenham o mais rápido possível uma informação oficial das medidas que estão sendo tomadas e de que forma também a Assembleia pode participar e ajudar nesse momento tão crítico do Estado do Rio Grande do Sul. Em função das condições climáticas e para que os deputados pudessem se dedicar ao atendimento dos municípios, a sessão plenária desta terça-feira foi cancelada. Lembrando que a Defesa Civil Estadual emite periodicamente avisos e orientações de eventos climatológicos ou desastres naturais. Eles podem ser acessados pelo site da Defesa Civil, www.defesacivil.rs.gov.br ou pelos telefones 190 e 193. Voltamos com você, Isa Mansky. Ok. Obrigado, Maurici. 26 sindicatos e associações entregaram uma carta nesta terça para o presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Brito. O documento manifesta apoio às alterações tributárias do Executivo para aumentar a receita do Estado. O presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul disse que as entidades avaliam que é preciso um Estado forte para oferecer um serviço público de qualidade à população. De acordo com Sérgio Arnaud, o governo precisa valorizar os servidores. Já encaminhamos ao governador e hoje é o presidente da Assembleia, porque nós defendemos um Estado capaz de prestar serviço público de qualidade para todos os gaúchos. E isso não vem acontecendo nos últimos 20 anos. Portanto, nós defendemos um Estado que valorize o seu servidor, que pague dignamente pelos servidores públicos, pelo trabalho que eles exercem e que possa oferecer, então, essa tranquilidade à sociedade gaúcha. Nós não entramos no mérito se o imposto deva ser A ou B, 19, 17 ou 18. Nós queremos é que o Estado tenha capacidade e um orçamento capaz, sustentável, para fornecer esse serviço público de qualidade para os seus servidores. E estamos, e para toda a sociedade. As entidades defendem a retirada das isenções fiscais propostas nos decretos do Executivo Gaúcho no final do ano passado, menos dos produtos que fazem parte da cesta básica. A agenda foi acompanhada pelo deputado doutor Tiago Duarte. O parlamentar considera essencial o Estado reestruturar as carreiras de algumas categorias. É bastante importante porque essas discussões todas sobre concepção do Estado passam pela Assembleia. São 28 entidades, capitaneadas pelo Sintergs e pela Fesergs, que vêm reivindicar um Estado forte. O que é um Estado forte? É um Estado capaz de responder aos serviços essenciais da sociedade. É um Estado capaz de atender as pessoas que mais precisam. O governador Eduardo Leite anunciou na segunda a retirada da Assembleia Legislativa do projeto de aumento de ICMS de 17% para 19%. Já os decretos que suspendem benefícios, os benefícios fiscais, começam a valer a partir desta quarta-feira, 1º de maio. A 24ª edição da Fena Soja acontece de 17 a 26 de maio em Santa Rosa. O evento foi lançado na segunda-feira em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael. E o ato contou com a presença do presidente do Legislativo Gaúcho. Um dos destaques do evento neste ano é a celebração do Centenário da Cultura da Soja no Estado. Segundo os organizadores da festa, os primeiros grãos de soja germinaram no Brasil em 1924, no solo de Santa Rosa. O município recebeu, em 2022, por meio de uma lei federal, o título de berço nacional da soja. O presidente do Legislativo Gaúcho, o deputado Adolfo Brito, participou do lançamento e defendeu em seu discurso o uso de técnicas de irrigação para potencializar a produção da soja. Brito acredita que em áreas irrigadas é possível duplicar os resultados da colheita. O governador Eduardo Leite disse que a feira coloca em evidência uma cultura que responde por praticamente um terço do setor agropecuário do Estado. A Fena Soja é considerada o maior evento multissetorial do país e acontece a cada dois anos. As projeções para 2024 apontam que o volume de negócios alcance R$ 2 bilhões. Incentivar a produção gaúcha da sétima arte. Este é o objetivo do prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra de Curtas Gaúchos. A edição deste ano do concurso está com as inscrições abertas até o dia 15 de maio. O prêmio da Assembleia Legislativa para os curtas gaúchos já está na sua 21ª edição. São 11 categorias que recompensam os vencedores com troféus e valores em dinheiro. A categoria Melhor Filme, por exemplo, recebe o valor de R$ 10.451,00 que é concedido à produtora do filme. Os prêmios este ano tiveram esse aumento, então, essa recomposição, digamos, da inflação. E ele fica, a maioria, as 10 categorias, Melhor Diretor, Melhor Trilha, Produtor, Produtora, ele está em torno de R$ 5.200,00 com esse reajuste. E o Melhor Filme, ele fica R$ 10.400,00 também com esse novo reajuste. A premiação também aceita que estudantes de universidades gaúchas que cursem cinema e produção audiovisual participem. A diretora do Departamento de Cultura, Mariana Bascal, reforça a oportunidade que estes alunos têm no início de sua trajetória no mundo da sétima arte. É muito importante que os estudantes e os jovens fazedores de cinema fiquem atentos, as inscrições já estão abertas, que não percam o prazo que façam a sua inscrição, porque é realmente muito importante. A gente tem o testemunho do que acontece naquele festival, quando esses jovens são premiados e quando eles participam, não só premiados, mas participar da mostra no primeiro final de semana do Festival de Cinema em Gramado, é um marco na carreira desses jovens, então é muito importante a participação deles. A cerimônia de entrega vai acontecer no próximo Festival de Cinema em Gramado, em agosto deste ano. Neste dia, a Assembleia Legislativa vai conceder também o prêmio Cirmar Antunes, que homenageia o ator falecido em 2022. O prêmio Cirmar Antunes é jovem dentro da nossa mostra, ele faz a premiação de trajetória. Ele também tem um valor em dinheiro, ele é similar, ele é igual, na verdade, ao melhor filme, que é R$ 10.500,00. E ele pode ganhar uma atriz, pode ganhar um ator, pode ganhar um iluminador. Ele é uma carreira de trajetória, seja qual for, dentro do cinema. Então, este ano, a comissão ainda vai escolher. Ano passado, a ganhadora foi uma atriz, a Vera Lopes. E este ano, a gente está na expectativa de quem vai ser, então, o segundo ano, a resenha do prêmio Cirmar Antunes. Para quem ficou interessado e deseja se inscrever, basta acessar o link que aparece aí na tela. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. A gente volta na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho